Música Noticiário do CAP, oferecimento Gráfica Real e Jornal Gazeta, mais de meio século de bons serviços, Cicobi Copa Crede, apoiando o CAP no Campeonato Mineiro, Julinho Pinturas, sua melhor comunicação visual, Alphaville, lanchonete e restaurante, porque você merece essa delícia. Amigos da Rede Hoje, TV Hoje, aquele abraço, estamos chegando com o nosso Esporte Hoje, TV. O Atlético Patrocinense treinou nesta quarta-feira pela manhã, os titulares e os reservas treinaram separados, porque os titulares ficam em patrocínio, continuam as atividades normais, o time reserva vai para o Uberaba para jogar um amistoso contra o Uberaba, que se prepara para o Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. O auxiliar técnico Diego Henrique vai comandar o time em Uberaba e usar jogadores que vêm sendo relacionados, mas não têm oportunidade de jogar. Isso, né, Luiz? A gente tem trabalhado muito com eles, mas infelizmente, por só jogar 11, não tem como todo mundo jogar. Então, essa oportunidade é excelente para eles mostrar para a gente do potencial de cada um e, o mais importante, dar ritmo de jogo para eles, porque dificilmente um deles aí tem jogado 90 minutos. Então, lá, a gente espera que eles façam bons jogos, um bom jogo e aproveite bem o momento e o mais importante é aumentar e melhorar esse ritmo de jogo de cada um. E aí eu notei ali que você já fez um treinamento um pouco diferente, já treinou um pouco mais diferentemente a defesa e tal, também vai dar uma visão diferente do jogo para os jogadores, né? Porque é um outro tipo de comando, mesmo sendo uma sequência. Então, senhor Luiz, acaba que não muda muito, né? Porque o padrão de jogo que o pessoal que vem jogando, a gente não pode mudar muito, porque se a gente precisar de algum, ele tem que incorporar o padrão que vem jogando. Então, eu procuro, vou procurar puxar mais ou menos parecido, é lógico que muda, o jogador muda um pouquinho o esquema tático, mas eu vou procurar fazer igualar o máximo possível do que eu e a equipe principal vem fazendo, que se a gente precisar, agora começa o acúmulo de cartões e tal, então, se a gente precisar de algum atleta, que ele já entra mais ou menos sabendo o que vai fazer, tanto hoje, quanto no eventual, o jogo com o principal. O lateral Matheus Mendes e o atacante Thiago Brito, que chegaram como reforços esta semana, treinaram e estão em Uberaba para ganhar ritmo de jogo. Sim, com certeza, é uma alegria muito grande, né? Estar aqui no Patrocinense, essa oportunidade que a gente tem, é, com certeza, hoje a gente tem um amistoso contra o Uberaba e vamos trabalhar, manter a seriedade, é, mostrar para, mostrar para todo mundo aí o nosso trabalho. Agora, você vem de Rio Claro, mas como é que é a sua história aí no futebol? Ah, a minha categoria de base eu fiz no Corinthians, passei também pelo Havaí, Palmeiras e praticamente passei a minha vida profissional no estado de São Paulo, jogando no Rio Claro, no Velo Clube, na Inter de Limeira, fiquei um ano na Ucrânia, em 2016 e voltei para cá também, para São Paulo, joguei a série A2 ano passado pelo Rio Claro e hoje estou aqui. Então é a sua primeira vez em Minas Gerais? Primeira vez. Eu conversei com o técnico Rogério Henrique sobre o empate em Belo Horizonte contra o Atlético Mineiro. O treinador considera um bom resultado, excelente, claro, para o Atlético Patrocinense, mas lembrou que o time não ganhou nada. No próximo domingo enfrenta o Democrata de Valadares aqui mesmo, no estádio Pedro Alves do Nascimento e tem que estar muito atento. Bom, nesse jogo do Atlético já é passado, né? Agora a gente precisa entender que nós temos um compromisso muito difícil contra o Democrata, a gente sempre respeita todos os nossos adversários e a gente sabe que todos os jogos da competição são parecidos, são similares. O jogo do Tom Benz foi muito difícil, o jogo do RT também, o jogo do Atlético e o jogo do Democrata não vai ser diferente, assim como todos os jogos restantes. Eu tenho certeza que com a ajuda do nosso torcedor, nós temos grandes condições de fazer um bom resultado aqui, mas no momento não nós esperamos o jogo fácil. Agora tem essa mistura na Uberaba, onde vão jogar só os jogadores que não estão jogando, né? É, a mistura é importante para dar ritmo aos atletas que não vêm participando da totalidade dos jogos, né? Dos 90 minutos, é importante para eles para pegar ritmo, é importante para que eles estejam todos na mesma condição física dos demais, para que quando a gente precisar deles, nós vamos precisar, sem dúvida nenhuma, porque o campeonato é muito competitivo, é uma competição que tem aí muitos gastantes, né? Exige muito para os atletas, então para que eles possam estar prontos aí quando a gente tiver essa necessidade. E a presença do torcedor no próximo final de semana também é importante, né, Rogério? Sem dúvida nenhuma, nós estamos nos acostumando a jogar aqui no Pedro Alves, né? Nós estamos cada dia mais adaptados aqui e o torcedor tem sido peça fundamental, como sempre foi, desde a terceira divisão. Então a gente espera que a torcida possa mais uma vez comparecer, deixe o convite a todos aí, né, que possam nos apoiar mais uma vez e, como eu sempre digo, vontade não vai faltar, determinação não vai faltar e o resultado é consequência dos 90 minutos. A gente está se preparando para fazer bem esses 90 minutos e o torcedor facilita esse nosso trabalho. Como eu disse, nós vamos ter muitas dificuldades aqui no domingo, sem dúvida nenhuma e eu espero que com a ajuda do torcedor a gente possa fazer valer um monte de campo. Agora domingo você vai ter um problema, porque não vai poder contar com a zaga titular, uma vez que o Rodolfo Moll foi expulso, mas você tem peças sobressalentes e de qualidade, né? Bom, a gente trabalha com coerência, né, Luiz? Nós temos um zagueiro pela direita que é o Juninho, que é um excelente zagueiro, foi exigido aqui no Módulo 2 e, né, foi um dos melhores da equipe e foi exigido lá em Tumbiara também fez seu trabalho de maneira exímia e nós temos o Nilo pela esquerda, que é um grande jogador, fez uma partidaça aqui contra o Brasiliense, então nós estamos bem servidos dos dois lados e a gente vai pela ética do trabalho. Se o zagueiro da esquerda foi expulso, quem trabalha é o zagueiro que substitui pela esquerda. Agora, além desse problema, você tem mais algum problema físico ou mesmo de cartão? Bom, nós temos o Peixoto que está se recuperando de contusão, temos o Kilda que está recuperando de contusão, né? A gente deixou essa semana para eles trabalharem um pouco mais forte na fisioterapia, para que possa zerar a lesão, né? Haja visto que nós, a gente vem de três jogos aí desgastantes e num espaço muito curto de tempo, uma semana. Então, nós conversamos com o departamento médico, liberamos eles aí dos treinamentos essa semana, para que eles possam estar 100% aí quando o departamento liberar. O time para o amistoso em Uberaba deve ter Cleisson, Luquinha, Juninho, Nilo e Matheus, Romário, Magal, Emerson Borges e Alexandre, Richelli e Gênesis. O jogo está marcado para as sete da noite. É isso aí, obrigado a você pela audiência aqui nos canais da Rede Hoje e TV Hoje. Não esqueça de se inscrever e sempre tocar naquele sininho que tem aqui ao lado, para você receber as notícias em primeira mão. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.